Bom, vamos lá, vamos começar a falar sobre o preço de capital. Quando a gente começou a falar do experience, eu pensei que a gente queria causar impacto, impacto positivo nas empresas, gerar conteúdo que realmente fosse relevante. E aí eu pensei bastante, sobre o que a gente devia falar, o que eu devia falar, me forçava fazendo uma palestra. E aí eu escolhi esse assunto aqui, que a gente vai ver agora porque é muito relevante. Numa empresa com econômicos padrões, se você não alterar o volume de vendas e aumentar 1% no preço, ele vai gerar 11% a mais de lucro. O que significa? Que o preço é uma coisa muito extensível para o resultado da empresa. Então, a gente precisa acertar um preço. No entanto, em negócios recorrentes, há um compromisso contratual. quer dizer, não é tão fácil alterar o preço. Porque se você alterar o preço hoje, aqueles clientes que já entraram na base vão continuar com o preço antigo. e não dá para fazer o que fez a Zendesk em 2010, que ela resolveu aumentar o preço e carcou em todo mundo. a Zendesk em 2010. Não, avisando a Zendesk. Ela forçou isso todo mundo. E aumenta o significativo de 300%. Claro que gerou uma repercussão super negativa nas redes sociais, e ela teve que voltar atrás. Claro, às vezes o preço está muito errado, e a gente tem que corrigir, mas tem o jeito certo de fazer. E como é o jeito certo de fazer, você tem que deixar a opção para o cliente ficar no preço antigo e criar diferenciais para ele virar para o outro. No entanto, então, corrigindo aquela primeira frase, aquela primeira questão ali, em negócios recorrentes, não é aumentar um porcento no preço que vai aumentar um porcento na mercantilidade, e sim no tinte médio, que é uma coisa bem mais difícil. Então, a única conclusão que a gente pode chegar é que a gente precisa acertar no preço e precisa acertar o quanto antes. Quanto mais tempo a gente demorar para acertar no preço, mais difícil vai ficar. e olha só, cara, que coisa louca. As empresas estão gastando muito pouco tempo nesse assunto. Um assunto tão relevante, e elas estão gastando super pouco tempo. E essa pessoa não foi feita nos Estados Unidos, mas aqui, se eu perguntar aqui na sala, a gente vai ver que a maioria das empresas elas gastam mais ou menos isso, seis horas durante toda a sua vida. Isso está errado. e daí veio o meu desejo de fazer esta palestra, porque é um assunto importante e está sendo subestimado. mas o que a gente precisa saber sobre precificação? Esse é o tema central dessa palestra. Qualquer cartilha de faculdade do SEBRAE, ele vai levar em conta três elementos para compor o preço. Um custo, um valor, quanto que o cliente pode pagar, e a concorrência, o preço e a qualidade dos concorrentes. um custo. Eu vou focar mais no valor, porque é aí que toda mágica acontece no valor. O custo é relevante para empresas que têm commodities. Então, vamos lá. Especificamente, na parte de valor, eu vou focar bastante em encontrar a melhor relação entre preço e volume de vendas. Claro, você alterar o preço, vai alterar o volume de vendas, a gente tem que encontrar essa maior relação. Mas antes de continuar, eu vou voltar àqueles três pontos e vou falar um de cada o que as empresas cometem mais novas. O primeiro, não sei se vocês conhecem esse gráfico, é um artigo que eu vou publicar o link no app daqui a pouco, quando eu terminar a palestra. É um artigo fundamental. O que acontece no custo, um erro de custo é o seguinte, as pessoas subestimam a distribuição. Vou dar um exemplo da indústria de software que eu estou mais acostumado. O cara é um gênero, ele desenvolve um software muito legal e aí ele começa a vender na vizinhança e acha que é aquilo ali. Ele não entende que o maior desafio de uma empresa de software é a distribuição. E isso tem muito. Então, esse artigo é interessante porque ele pega o ticket médio, que é a média que os clientes estão pagando para você e relaciona com quantos clientes você vai precisar ter para ser relevante. E com isso, ele vai te mostrar os canais que você precisa e o custo que você vai ter com ele para atingir aquele seu objetivo. Então, é um artigo fundamental para você começar a entender os desafios de distribuição do produto. E é uma coisa que todo mundo destina. Todo mundo não, né? concorrência, nós estamos vivendo uma era de disrupção. Está acontecendo por todo lado. Se a gente não tomar cuidado e não olhar o que está acontecendo, não olhar só o concorrente direto e sem as tecnologias novas, a gente vai perder oportunidade, porque tem bastante oportunidade e a gente pode estar ameaçado. E valor, por último valor, tem aquela questão de commodity versus experiência, que afeta muito o preço. Eu não vou entrar nesse assunto agora, eu acho que daria várias palestras, mas tem um exemplo clássico que é do café. Então, se você comprar um café em grãos, isso é commodity. Custo, preço, um centavo por xícara. No supermercado, como produto, 50 centavos por xícara. Na padaria da esquina, R$ 1,50 por xícara. Numa cafeteria legal e tal, você paga caro, R$ 10,50 por xícara. Então, uma coisa importante que define o preço é você se distanciar do commodity e enxergar o quanto você conseguir mais perto da experiência. não é à toa que esse evento chama experience, porque isso é muito relevante. Vamos voltar no foco da assembleia, que é encontrar a melhor relação entre preço e volume de vendas. Como a gente faz isso? Você estudou? Pesquisa? Não. Perguntar para a tia, você compraria esse serviço? ou nesse preço? Não. Tem que ser cliente, vida real, situação real e ele tem que comprar. Esse teste tem que ser feito. Lembra daquele primeiro slide como é relevante, entendeu? 1%, 11% de falta. E aí, no preço, tem um monte de coisa que é contra intuitivo. E aí, por exemplo, o preço baixo significa mais venda, nem sempre. Eu vou citar dois casos. Produtos de luxo, quanto mais caro, mais venda. Produtos e serviços que não dá para testar. Então, eu pensei assim, qual RP é melhor? O que custa R$ 1.000 ou o que custa R$ 5.000? Eu já sei o que você pensava. Então, o preço é um item importante para definir, para, em algumas situações, avaliar a empresa. E como testar o preço? Eu trouxe aqui três formas de testar o preço. Uma para cá, e que vai, só para ilustrar, tá? Porque temos um monte de formas, mas eu trouxe três. A primeira é se você tem uma quantidade de leads. De leads, como que eu... Lead é cliente, não é ainda da cliente. Todo mundo sabe que é lead, né? Bom, tem o glossário, não é que você tem que ter. Então, se você tem uma quantidade grande de leads, você pode separar grupos. Eu coloquei cinco, não é? Pode ser quatro, três. Você cria grupos e clientes. Grupos e você oferece, tem que ter uma quantidade de clientes significativa, e você oferece preços diferentes para cada um. Mas, se você não tem uma quantidade de leads, que eu tirei os leads, exatamente do linkover, do blog dele, você pode chutar um valor que não precisa de um chute aleatório. O blog dele tem uma regra dos dez leads, que é o seguinte. O valor que o cliente tem com a sua... O valor, não o preço. O valor que o cliente ganha com a sua produção, tem que ser dez vezes menor que o preço. Então, é um bom chute. E aí, você pega o telefone e sai vendendo, só que aí você aumenta, a cada ligação, 5% no preço. até você conseguir uma resistência significativa no número de clientes. Não pode primeiro que achar que o preço está caro e você desmistir. Você tem que ficar ligando. E aí, o que você vai fazer? Aí você já vai ter entendido. Eu não vou explicar o que você vai fazer, porque se não tiver isso, você já vai ter encontrado a verdade do seu preço. Então, mas aí, se você tiver muito pouco leads, e aí isso quer dizer que você está vendendo para clientes grandes, tem uma dica que é o seguinte. Dobre o preço. Isso, quem disse que foi eu. Tem um artigo também que eu vou compartilhar com vocês, que dá o racional em relação a isso. Foi o James Olenck, que é o CEO do Tasker, um evento lá. Estou trazendo que parecia esse nome, só que isso é bem bonito. E ele fala isso, que ele já desafiou vários CEOs a dobrar o preço, quando é esse cliente muito grande e quase o tempo das pernas. E aí, ele fala se não deu certo e o que fazer. Eu vou compartilhar esse artigo também, que eu não vou aprofundar nesse ponto aqui. Bom, são três exemplos de como você está o preço. Não é fórmula, pelo amor de Deus, gente. Não é fórmula. Para cada negócio, existe uma fórmula. Mas o recado aqui é teste o preço. E o ideal é depois a gente chegar numa tabela com... Claro, nem sempre a gente vai ter essa nitidez de enxergar isso dessa forma, mas uma tabela mais ou menos assim. O preço, a taxa de conversão e o retorno. Aí você descobre qual é o melhor preço. Só que, tem clientes que vão pagar mais. Não, não, porque viam o valor maior naquilo. E tem cliente que não viu o valor ainda. E talvez ele não viu porque daqui dois anos ele vai poder pagá-lo. ele não pode pagar, ou ele não enxergou o valor na sua solução. Talvez, se você colocar ele para dentro, ele vai conseguir enxergar. Então, o que a maioria das empresas acaba fazendo, é criando páginas de empresas para atender todo mundo. E aí, o pessoal costuma fazer alguma coisa assim, você já deve ter visto em um monte de lugares. E aí, vamos compor, vamos imaginar que essa empresa, a maioria dos clientes tem até 10 lituais. Isso parece muito óbvio, só que está errado. Entendeu por quê? Qual o racional usado aqui? O volume, os clientes que eu estou tendo hoje têm esse determinado volume. Então, se aparecer cliente com 11 usuários, ele vai cair no plano 3, vai pagar um pouco maior. Só que está muito proporcional. Não é o mindset que a gente tem que ter para fazer a precificação. O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que pensar? Na hora de fazer o preço, é isso. A grade tem que ser desenhada para melhorar o Ticket Man. E não para cumprir uma proporcionalidade que só vai existir na sua cabeça. E claro, favorecer o upsell. Upsell é fazer o cliente ir migrando de plano para plano. Então, cara, isso não é forma. É só um exemplo de como tem que ser pensado. Esse plano popular é aquele valor que você encontrou como ideal. Um plano para você colocar um cliente que é menor e pode pagar menos. e um plano para cliente grande. E esse upsell eu vou falar depois. Então, eu vou explicar um pouco mais. Esse plano ISCA pode funcionar de duas maneiras. O primeiro é aquele tipo de cliente que ainda não enxergou o valor em você. Você faz um preço um pouco menor para ele enxergar o valor e depois com o tempo ele vai migrar. E a outra utilidade é você tem um concorrente que ele tem um produto inferior a você e ele tem um preço menor que você. A distância entre você e o concorrente está muito grande. Aí o que você pode fazer é diminuir esse degrau entre o seu concorrente e o seu preço popular. Popular no sentido de volume. Colocando um plano no meio. E normalmente, se você fizer certo colocar as funcionalidades, ele vai olhar o plano ISCA e vai falar assim, Pô, posso te pagar. E ele vai acabar fechando no popular. Quem já comprou carro sabe do que eu estou falando. Você começa a ver um carro de um jeito e fala, Pô, mais cinco mil eu compro esse aqui. Mais cinco mil eu compro. E acaba comprando uns 30 mil acima do que era a ideia inicial. E aí, esse plano popular é o plano que realmente vai receber os clientes é o plano que você já testou que é o plano ideal e que vai cair em todo mundo. E aí, você vai precisar de um plano de upsell, que é um plano para os clientes migrarem e você conseguir fazer upsell e depois eu vou perguntar lá os palestros do Waldir. Eu vou reforçar aqui a importância de fazer upsell. O que é legal aqui é que você pode distanciar o preço bastante do popular upsell. Por quê? O cliente já está na sua base. Esse plano não é para o cliente entrar. Vai entrar alguns clientes. Mas é para aquele cliente que já entrou e que conhece o seu valor e vai estar confortável para pagar mais. Então, pode colocar um salto. Um erro muito grande é que você está enfiando um monte de plano aqui no meio, sabe? Porque, ah não, o salto é muito grande. Na prática, se você colocar um monte aí, ninguém vai entrar mesmo. Fica tranquilo que essa vai ser a proporção com certeza. E aí, o Enterprise também é um erro do pessoal é de não dar aquele salto violento, porque as empresas são muito maiores. e não tem muito de empresa no meio, entendeu? Ou a empresa, ou ela fica pequena, ou ela dá um brilho e vai para longe. Começa faturar um monte. Mesmo se tivesse empresa ali no meio, você não tem canal de distribuição para oferecer um produto em massa para ela. Você não vai conseguir ser relevante, encontrar essas empresas com facilidades. Então, tem que ter um salto, porque tem uma distribuição ali e as empresas vão pagar. O que, se a gente voltar ali naquele primeiro, naquela primeira ideia, eu vou até vou usar aqui. O que que acontece? Mais de 20 usuários, a empresa que tiver 200, sabe o que normalmente a gente vê? O pessoal fica criando um monte de plano até chegar em 200. Você precisa, ah, você tem planos aí para até chegar em 200. Não, não precisa. Ou os clientes que estão com 150, eles vão para 200 ou para menos, entendeu? Alguns exemplos. Shopify, alguns de vocês devem conhecer. Ali no cantinho, R$14,00 tem o plano ISCA. Ele deixa menorzinho mesmo para esses clientes ISCA, não ser os clientes principais dele não serem atrapalhados por esse plano de R$14,00. Ele pode mostrar uma coisinha aqui, tá? Esse é o plano popular dele, de R$29,00. R$79,00 é o DeepStell. E R$179,00 é o Enterprise. Olha o escuro, olha o escuro, tá? Zendes, de novo, mesma coisa. Um plano ISCA, um plano popular, um plano DeepStell. E, pô, os dois planos do Enterprise, provavelmente ele está fazendo o Pistell do Enterprise. Então, ele provavelmente já deve ter uma base considerável de clientes do Enterprise. E ele está fazendo o Pistell com um plano maior. E aí você cria essa grade e bota para rodar e aí você esquece. Gastou aquelas três horinhas toda a vista e aí você esquece. e isso está errado. O preço não é algo que você define uma vez e pronto. É tudo isso que eles querem para o negócio. Mudanças acontecem toda hora. O seu produto fica melhor. O concorrente... Aparece o nome concorrente. Ferramentas disruptivas. O custo altera. E tem gente que tem dez anos sem mudar o preço. Então, o preço tem que ser revisto muito. Eu sugiro pelo menos a cada 100 meses. Porque as coisas vão mudando. E... As coisas vão mudando. Eu esqueci do que eu ia falar. O que eu sugiro fazer a cada seis meses? Eu vou lembrar e eu volto. Eu estou assim mesmo que me pergunte. Cara, não me xingue. Ninguém está lendo nada aqui. Se vocês pegarem a revistinha, espero que todo mundo trouxe a revistinha hoje. Na revistinha tem isso um checklist. Então, não precisa se preocupar aqui. Esse slide é só para falar assim. Gente, tem um checklist que vocês podem olhar e fazer. E tem sites para o que você fazer na revisão. Ah, entrei. Tá, desse checklist, o que é interessante a gente falar? O que dá problema bastante? A gente definiu um preço e aí vem os vendedores que começam a negociar. E na negociação, desconto. E aí o preço... Você tem que dar uma baixada. Isso é peste. Vai dar desconto. Você faz um planejamento com o preço ali. Faz uma progestão. E aí a equipe de vendas, invariavelmente, para fechar o contrato, vai dar desconto. Desconto, desconto, desconto. O que dá para fazer? A gente tem que pensar em formas criativas de não dar desconto e mesmo assim agradar o cliente. Tá? Pode ser uma funcionalidade nova, alguma coisa... Eu não vou contar o segredo da super loja. Fiquei muito de vocês a cliente. Se vocês quiserem saber o que a gente usa, tem que contratar a gente e pedir um desconto. Porque aí vocês vão saber. O que mais? A gente dá desconto. Ah, taxa de adesão. Taxa de adesão. Esse que eu vou contar, o que eu fiz da super lógica. A gente tinha taxa de adesão. E aí quando a gente começou a fazer status, todas essas empresas, ninguém tem taxa de adesão. Então a gente falou, cara, está errado. O nosso mindset está errado. Você tem que deixar o cara entrar e tal. E a gente tinha taxa de adesão. Sabe o que aconteceu? Nada. Não aumentou a venda, não diminuiu nada. E a nossa taxa de adesão, ela financiava um CAC. Então a gente tinha um CAC financiado, não por investidores, mas pela nossa taxa de adesão. E aí o que a gente fez? Voltou a taxa de adesão. E aí eu fico me perguntando quanto negócio não tem taxa de adesão e podia ter. E aí você não sabe. Então nesse checklist, tem essa oportunidade para você pensar. Porque às vezes a gente vê como resultado de onde está te dando igual, que legal e tal. Mas isso que é o seu negócio. Então a gente tem que se espelhar nos exemplos bons. E a gente tem que entender aquele exemplo porque ele é bom. Isso que encaixa com o nosso negócio. Quantas vezes a gente não... A gente na Superlógica não tem zero olhando uma coisa sem entender. Ah, vamos fazer porque parece que é bom. e se você está errada. E se você está errada. Então, vamos trocar aqui. Então o checklist está na revista, não se preocupem. Não era para você entender as vezes. E a outra coisa é fazer, que dá para fazer um checklist semestral, é já ir pensando no Pistel. E o Pistel tem que ser feito um quanto antes. O Pistel, que é você conseguir fazer o cliente pagar um pouco mais, ele vai conseguir que a gente chegue no Pistel das empresas recorrentes. Que é o Shurning negativo. É a taxa de cancelamento negativo. Então, quem está fazendo o Pistel está perdendo o tempo. Está perdendo o tempo. O Valdir tem falado do limite. Com a taxificação, você tem limite. Se você tem um cheiro negativo, o seu limite teórico é o tamanho do mercado. Então, dá uma olhada na palestra do Valdir. E essa palestra é o que vai causar impacto em vocês. E por onde começar a fazer o Pistel? Então, você montou a grade, está lá os clientes contratando, e aí passou um ano e você fala, pô, já tem cliente que daria para fazer um Pistel. E aí, por onde começar? O que você tem que fazer primeiro? O que você tem que fazer primeiro é descobrir como o seu faturamento está distribuído nos planos. Então, aí você vai ver um negócio assim, que um plano então, isso sempre acontece, está concentrando no maior número do faturamento. E aí, adivinha por onde você tem que começar a fazer o Pistel. Eu não vou nem responder nisso. Então, a gente tem ali, e aí você olha a distribuição do seu faturamento em cada plano, e aí você olha os planos. essas bolinhas coloridas, elas simbolizam os seus diferenciais. E aí você criou uma grade imensa e distribuiu os seus diferenciais entre todos os grades, claro. porque o pensamento, pelo menos que eu tinha, era assim, ah, como que eu tenho que fazer o Pistel? Ah, esses clientes estão aqui, ele vai subir esse degrau, e vai subindo esse degrau, e vai subindo esse degrau, e sabe? Então, degrau, mas não é o que acontece na prática. Na prática, o esforço para fazer o Pistel é muito grande, então você tem que concentrar o seu esforço em algum lugar. Então, para começar, você tem que concentrar todos os seus diferenciais em um plano. Qual plano? O plano subsequente do que tem mais faturamento. E aí você deixa sua grade mais simples, porque aquele monte de plano não vai fazer diferença nenhuma na prática, se você ficar olhando a distribuição do faturamento, você vai ver que tem um monte de plano que tem lá, ligaria de faturamento, e você fala com a minha outra aqui em cima. Aí você vai conseguir entender a verdade dos seus asparais. E aí você tem aquele plano lá, e aí você concentrando todos os seus diferenciais em um plano, vai ser muito mais fácil os clientes que estão com maior faturamento para os clientes, mudarem para os clientes. Isso é a equipe que está fazendo o Pistel, que tem que ser diferente da equipe de vendas, pelo menos para o nosso Pistel. A gente tem uma equipe de vendas e uma equipe exclusiva para fazer o Pistel, e vale muito a pena. E eles vão ter facilidade, mais facilidade. E aí, se não estiver vendendo, o aspecto positivo é que você pode colocar o seu tipo de produto para olhar esse plano e falar, pessoal, tenho que inventar alguma coisa para esses caras ligarem. Ok? Aí o que eles vão fazer? Eles vão fazer o que Dignia está fazendo já, que é ligando com o cliente, ligando com o cliente, tentando resolver todos os problemas do cliente. Porque se eles resolver os problemas do cliente, eles vão fazer o Pistel e a gente vai estar no Pistel das empresas de assinatura. E aí é que a mágica acontece, porque todo mundo da empresa vai entender para que a gente está lá, que é para resolver os problemas do cliente. para resolver os problemas do cliente. Entendeu? Isso é o Pistel legal do Pistel. É legal para a gente e é legal para o cliente. Não estou com o Pistel porque é legal para o cliente. Se não for legal para o cliente, o cliente não vai ligar de plano e você vai... Entendeu? Então você tem que criar essas diferenciais. Tem que olhar o cliente e falar... Entender o cliente e ver o que ele está sofrendo, coisas novas e criar para atender. Se não, ele não vai fazer isso. Então, voltando naquela grade proposta, que não é uma regra. Essa grade é só para vocês entenderem o mindset por trás das grades. Como a gente tem que pensar. Não usa essa formulinha não. E vai testando. Então, por isso que a maioria das grades só tem um plano para fazê-los. Entendeu? E não aquela gradinha que os clientes vão pulando uma para a outra. Na prática, não faz sentido. É super competitivo quando você está pensando pela primeira vez e não tem volume e tal. Então, a maioria tem só um plano do Pistel. Claro, se você tiver bastante cliente Enterprise, você pode criar um plano ali também. Mas em si, só a distribuição tivesse aqui. 90% de faturamento no Plus Box. O que dá para fazer? O que dá para fazer? Primeiro, dá para fazer o que a gente fez anteriormente. Fortalecer o plano subsequente, colocar diferenciais lá e aí vai ter um negócio legal. Ou fazer o que o Basecamp fez. O Basecamp... Deixa eu durar aqui. Está quase acabei. Ele tinha essa grade desse jeito. Aí, ele criou um produto novo e ele aproveitou e fez o quê? O legal do Basecamp é o seguinte. Provavelmente, pelo conversamento que usava o Basecamp... Basecamp é um sócio. Não interessa o que é o Basecamp. Provavelmente, a maioria dos clientes irão estar entre o plano de 10 e o projeto de 40. Aí, o que ele fez? Para você migrar para a nova versão, só tem uma opção. Que é R$ 99,00. Acima do Dictionary Day. Então, ele criou um monte de diferenciais do Basecamp novo e falou assim. Vocês podem continuar usando o Basecamp antigo. Mas, se vocês quiserem migrar, R$ 99,00. E aí, ele passou de um tic-tic médio ali de... De... De 50... Para R$ 99,00. É a estratégia do restaurante como a vontade. Que é o quê? Imagina um restaurante... Se ele cobre... Meu tempo acabou, vou correr. Um restaurante que cobra... Por quilo. E aí... Ele sabe a maioria das pessoas quando consome. Ele tem o tic-tic médio. O quê que ele faz? Ele coloca o preço do plano à vontade. 15, 20% acima do tic-tic médio. E o quê que ele faz? Ele simplifica. Ele aumenta o tic-tic médio e cria um apelo de vendas. Uma mensagem. Então, o meu recado é... Abra a mão de tudo para aumentar o tic-tic médio. E o último recado aqui é... A gente é tão inteligente, cria um produto tão legal... E usa a inteligência para a estratégia de preço. Se vocês usarem a mesma inteligência que vocês usam... Para criar seu produto. Para fazer preço. Vocês vão ver que não tem tic-tic médio. E é só pensar mesmo em preço. Dedicar tempo na presticação. Bom... Era isso. Obrigado.